Boa tarde, gente. Meu nome é Mágida, eu sou cirurgia dentista e eu tô aqui pra falar do curso em imersão e preenchimento facial do doutor Diogo Melo. Gente, foi um curso muito bacana, muito legal, te traz uma proposta muito boa pra você, pra você poder entregar esse fármaco da melhor forma possível pro teu paciente, de uma maneira gradual, em que a gente vê resultado, enfim, te traz um conforto pro seu dia a dia, ele te ensina qual fármaco usar, qual ácido hialurônico usar, quanto, como, onde, ele te mostra técnicas, ele fala da técnica dele que é muito bacana de você estar entregando esse fármaco de uma maneira gradual, enfim, foi muito bacana, valeu muito a pena, eu aprendi muito mais nesse curso do que um curso presencial, tô falando sério, enfim, foi uma proposta de um curso de cinco aulas, cada aula teórica com duas horas. Não, gente, foi muito mais. Cada aula tinha mais ou menos de quatro a quatro horas e meia de informação. Foi muito bacana, não foi chato, não foi aquela coisa amassante, pelo contrário, eu queria mais. Acabou, eu fiquei triste porque eu queria mais. Enfim, foi dez. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer e quero fazer os outros cursos porque foi muito bacana. Gente, faça o que vale a pena. Tchau.